Música Melhor custo-benefício da categoria? Sim. Design italiano? Sim. Tudo de bom esse carro. Bom, eu sou suspeito pra falar porque eu tenho na minha garagem. Claro, estamos falando do ponto. Falando sério agora, foi eleito mesmo. A melhor compra da categoria, melhor relação custo-benefício, carro com design maravilhoso. A partir de quanto aqui na Fiat Florença do Pacaxeri? A partir de 38,800 apenas. Completasso, né? Completo. Ar, direção, vidro, travas, volante com congelagem de altura e profundidade. Legal. Um carro que tem um design italiano show de bola. Melhor relação, como você falou, custo-benefício. E um dos carros que menos depreciou eleito pela Gazeta do Povo agora de 2010. Opa, nem eu sabia dessa notícia. Fiquei feliz da vida já que sou proprietário de um, hein? Claro, esse valor você financia da forma que você quiser. Concentrado o carro que você já tem que trazer pra ser avaliado aqui na Fiat Florença do Pacaxeri. Ele entra com um pad de pagamento. E, é claro, ainda tem um brindezinho aí, um mimo pra criatada. Aniversário da Fiat 35 anos. Fechou o negócio, ganha o Gino Pacioli. Tá aqui o ursinho. Mostra, Bruno. Vem aqui mostrar o ursinho. Comprando seu Fiat Zero Kilômetro aqui na Florença do Pacaxeri. Você leva o Gino. É isso o nome dele? Legal. Vem pra cá, então. Seu Fiat Zero Kilômetro tá aqui no Pacaxeri. Erastoguet, né? 529. Telefone? 3303.000. Entrada também pela Nicarágua. Só falta você, vem. Vem.